Três pessoas foram contaminadas com a chamada doença do tatu na região de Simões, no semiárido piauiense. Eles estavam caçando o animal e inalaram um fungo presente no solo. Um dos rapazes morreu. Mas afinal, o que é a doença do tatu? O repórter Nathanael Souza conta pra gente. O nome científico da doença é coxidioidomicose. Também conhecida como doença dos tatus, a micose pulmonar é causada por um fungo. Apesar do nome, a doença não é transmitida diretamente dos animais aos humanos. E sim adquirida por meio da inalação de partículas presentes no solo. Por isso, é associada às atividades agrícolas. Esse fungo que causa a coxidioidomicose, ele vive no chão, em regiões de clima muito árido. Ele ocorre, por exemplo, no Arizona, no Texas, lá nos Estados Unidos. E no Brasil, ocorre no sertão, nas regiões de Caatinga do Nordeste. Entre os principais sintomas estão tosse, febre, falta de ar, dificuldade para respirar, inchaço dos linfonodos e dores abdominais. A doença pode se manifestar de três formas. Aguda, quando os sintomas progridem de maneira rápida em questão de semanas. Crônica, quando os sintomas demoram de quatro a seis meses. E residual, quando se espalha por outros órgãos, incluindo o sistema nervoso e o sistema linfático. No último sábado, um adolescente do município de Simões, no sul do Piauí, morreu vítima da doença dos tatus. O irmão e um amigo também foram contaminados. O caso acendeu o alerta para prevenção. Este médico infectologista ressalta que é importante tomar cuidado ao realizar qualquer atividade relacionada ao manejo do solo. Em caso de sintomas, o ideal é procurar ajuda médica o mais rápido possível. Nesse caso que aconteceu agora, os pacientes já procuraram o hospital suspeitando da doença, porque já é comentado na região. Então, quanto mais divulgação, principalmente nos municípios onde a doença ocorre, mais cedo essas pessoas vão ser detectadas com a doença e mais vidas podem ser salvas.